Bateu de lado com a bola E tem gol no Brasileirão, já já a gente informa Ronaldinho Gaúcho, partiu em velocidade Olha a arrancada do R10 Bateu, colocado e é gol GOOOOOOOL Ronaldinho Gaúcho Chama todo mundo Para comemorar Um gol como nos velhos Tempos do Barcelona Arrancou bonito E colocou com enorme Categoria no canto R10 Faz a festa da maior Torcida do Brasil Ronaldinho Gaúcho, olha lá Olha o Ronaldinho Está sendo muito criticado Arrancada, que bola bonita Está bem colocada E a torcida grita o nome do R10 É o 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 R10